Olá pessoal, hoje vou ensinar como é que se dá o kick, 540 graus, 540 graus kick, percebam passo a passo tudo o que eu vou fazer, o pé de apoio fica sempre para dentro, neste caso o pé de apoio ao esquerdo o pé do kick fica sempre fora, já vão perceber porque, não se esqueçam de alongar bem antes de fazer o kick, e rodar os braços, nunca se esqueçam de rodar os braços, é muito importante para o equilíbrio, vejam passo a passo, vamos lá a isso pessoal, bora lá, pé de ataque sempre fora, pé de apoio por dentro, vira o pé de ataque, rodar sempre os braços pessoal, roda o pé de ataque, pé de apoio sempre por dentro, roda o pé de ataque, sempre com os braços abertos, roda o pé de ataque, vai ao pé de apoio, volta atrás, braços abertos por equilíbrio, roda o pé de ataque, pé de apoio, roda o pé de ataque, gira o pé de apoio, vamos lá pessoal, pé de ataque, pé de apoio, gira, kick dado, kick efetuado, bora lá mais uma vez, pé de ataque, pé de ataque, gira, kick efetuado, outro ângulo, vejam bem a posição pessoal, pé de ataque, roda, sempre com os braços abertos por causa do equilíbrio, pé de ataque, gira o pé de apoio, pé de ataque, gira, kick efetuado, pé de ataque, gira o pé de apoio, pé de ataque, zumba, kick mais bonito pessoal, que power, mais um ângulo, pé de apoio, pé de ataque, pé de apoio, pé de ataque, pé de ataque, pé de ataque, pé de ataque, vai dentro, pé de ataque, vai dentro, roda o pé de apoio, pé de ataque, gira o pé de apoio, kick efetuado, kick bonito pessoal, agora em câmera lenta, pé de ataque, gira, gira, gira o pé de ataque, gira no ar, pé de apoio, e kick, Espero que vos tenha ajudado pessoal, aliás que mais fácil do que isto é impossível, é uma questão de verem bastantes vezes, várias vezes, puxou o vídeo atrás, repetir e voltar a tentar e vocês vão conseguir também, ok? Força aí pessoal, até ao próximo vídeo!